O chocolate é o queridinho da maioria das pessoas, principalmente das mulheres. A Juliane que diga. Por mim eu comeria o chocolate todo santo dia, se possível. Se desse na Páscoa, pra mim é essencial, sem dúvida. Com a chegada da Páscoa, o chocolate fica em destaque nas prateleiras e corredores dos supermercados. Os preços variam conforme o formato e o tamanho dos ovos. Essas delícias aqui, elas representam, simbolizam uma das datas comemorativas que mais movimentam as vendas. E a estimativa para este ano é que a data movimente em torno de 58 milhões de reais no comércio manauara. Nós tivemos no ano passado um aumento de pandemia muito grande. Nós tivemos aí em torno de 28 mil toneladas de chocolate. Que esse chocolate vem nos ovos de Páscoa, vem como coelho, vem chocolate para fazer chocolates caseiros. E com muita dificuldade aconteceu a venda. Esse ano, graças a Deus, pelo volume de emprego, pela variedade de produtos que estão vindo, nós devemos crescer em torno de 6%. E a expectativa dos comerciantes é grande. Esse ano, nossa fabricação, ela subiu um pouco mais, né, de patamar. Hoje a gente está com em torno de 20 mil ovos da nossa fabricação própria, além do mix que nós já tínhamos antes. No geral, a expectativa é em torno de 20% de crescimento. Em uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, mais de 80% dos entrevistados afirmaram que vão fazer compras nessa época. Rodrigo diz que a filha de dois anos vai ganhar um. Estou pesquisando, vendo os modelos, os brinquedinhos que vem, porque ela adora bastante brinquedo, né, e pesquisando os preços, porque estão bem altos esse ano, né. Segundo a pesquisa, os produtos mais procurados são caixas de bombons com quase 70%, ovos de chocolate com 49,40% e barras de chocolate com 40,50%.